A pergunta básica é a seguinte, tem um projeto de comunidade, porque essas pessoas que passaram, eu soube que houve uma quantidade enorme de inscrições, ou seja, as pessoas têm interesse em fazer hoje, cinema. Eu acho que assim, aqui a gente veio contar a sementinha, que é o seguinte, a gente pega um monte de gente, a gente trabalha com algumas pessoas que não têm nenhuma técnica e têm muita vontade de contar uma história, e aí através disso elas começam a, elas sacam que assim, é possível contar uma história. A sementinha está plantada, e assim, o fruto disso são os filmes que a gente fez, vocês depois vão assistir os filmes, eu acho que assim, isso é o que a gente deixa, que é o fruto, o que a Simone estava falando aqui, essa questão de se transformar, eu acho que a gente conseguiu transformar aqui essas pessoas que passaram pelo curso, a gente sensibilizou o olhar delas. O que acontece? A gente está o tempo todo com a imagem, a imagem está na TV, está dentro da nossa casa o tempo todo e a gente não percebe ela. E aí o que a gente fez? A gente despertou essas pessoas para um olhar novo, e aí o talento é só trabalhar, é uma questão de oportunidade de técnica. Espero que assim, as entidades que trabalham aqui consigam enxergar nisso uma coisa importante para a cultura, a disseminação da cultura de vocês, porque assim, a gente veio aqui e a história é contada pelos alunos, então acho que é importante, porque a Simone está falando dessa coisa de mudar, quando você passa por um processo como esse, para a gente não é importante o resultado, o resultado é a consequência, o que é importante é aprender a lidar com o outro, ouvir o outro, se colocar, porque às vezes as pessoas aqui têm uma ideia e acham que o outro está lendo o pensamento, e na verdade não é isso, a gente tem que ter clareza também de como passar esse sentimento, como passar essa ideia, para que as pessoas envolvidas consigam entender qual é a importância da cultura no nosso país. Eu acho que a ideia aqui é exatamente dar voz para quem não tem, para quem normalmente está lá, nem sabe que tem talento. Simona, a respeito, tipo assim, nós que fomos alunos dessa oficina, nós fizemos esse escuto, nós sabemos como foi trabalhoso para nós, principalmente nós não tínhamos experiências, alguns no teatro, mas em audiovisual ninguém tinha. Qual dos seus trabalhos que foram mais trabalhosos para você nessa área do cinema? Todos são, muito trabalhosos. Mas não teve nenhum assim que dê falos no mês? Não, não tem, não tem, porque assim, até me lembro de uma coisa que a Lia Rodrigues, que é uma, eu sempre me lembro disso, ela falou para mim um dia, ela é uma coreógrafa, trabalha com dança no Rio de Janeiro, muito boa, Lia Rodrigues, maravilhosa. Ela disse uma coisa, o bailarino, quando ele vai fazer uma pirueta, ele aprende a fazer três piruetas, né? Aí você fala, nossa, ele aprendeu a fazer três piruetas, nunca mais ele vai errar, ele sempre vai fazer. É mentira, é mentira. Toda vez que ele vai fazer três piruetas, ele tem que colocar todos os músculos e o cérebro, e tudo, eu nem sei, nem sei, eu fazia três piruetas muito mal. Quando ele vai fazer aquilo, todos os mecanismos que ele tem para chegar naquilo têm que ser ativados. Então, todos os filmes dão trabalho. Pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser fora da sua cidade, pode ser na sua cidade, pode ser baseado num livro ou ser um roteiro original, criado. Dá muito trabalho. Não é brincadeira esse negócio. Tem que estar muito afim, sabe? Tem que falar, olha, minha vida é isso aqui, eu vou estudar para caralho. Caramba! Eu vou estudar para caramba! Eu vou ser super dedicada, eu vou correr muito atrás, porque eu corro atrás até hoje, de trabalho. Não é assim, ah, eu estou lá sentada na minha casa, estou no suquinho, como aparece no comercial de veladeira, de novela. E daí vão lá e me chamam e assim, não é verdade. Você fica o tempo todo, quem está fazendo filme agora? Fala, não está fazendo filme. Aí você gosta do trabalho do cara. Oh, quero trabalhar com você, sou afim de trabalhar com você. Sabe? Às vezes não acontece, às vezes acontece. Aí você encontra, também acho que não é só, o que eu sinto necessidade agora, por exemplo, não é só ficar nessa, que é isso que é importante, eu acho. Não é só você pedir emprego, mas você começar a ter os próprios projetos, né? Então, eu fui fazer uma faculdade de cinema agora, um ano atrás, fiz seis meses lá na Gama Filho, e aí parei porque não deu para continuar com o ritmo de trabalho e tal. Foi super importante para mim. Eu adorei fazer, sabe? Ter algumas noções básicas, assim, de fotografia, de... Depois ia ter outras coisas que eu adoro, que é aula de pintura, que é tão importante para o cinema. Eu já fiz aí no Bacilagem, lá no Rio, pintura, que é super importante. Tem muita coisa. O cinema é muito legal porque, né? Você pode estudar de tudo e tudo vai caber dentro de um filme, né? E não para nunca. Por exemplo, aí eu escrevi agora um curtinha, meu. Um curtinha? Por que curtinha? Um curta. E coloquei aí no link, na Petrobras, está esperando a resposta, para ver se eu vou poder fazer ou não. Então, começa a ter a necessidade dos projetos pessoais, que é uma coisa muito importante. Isso. Eu acho que nada substitui isso, na verdade. Você pode fazer mil trabalhos com mil pessoas e pedir emprego, sim. Porque eu preciso de emprego, né? Eu preciso pagar, como todo mundo, minhas contas todas, eu aluguei, eu aluguei, eu aluguei a minha vida, né? Mas, além disso, acho que nada substitui essa necessidade de poder. Devagarinho, não tem pressa nenhuma, assim. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas, devagarinho, eu vou ir construindo essa possibilidade de eu pensar numa ideia e dividir ela com um monte de gente, porque a gente não faz nada sozinha, né? E dividir ela e poder levar isso para frente. Acho que isso que está me segurando, na verdade, que me alimenta. É muito legal fazer vários trabalhos, mas eu acho que só você ter uma relação com você, só ter essa relação com você mesmo e desenvolvendo isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. e aí você é enxergando numa necessidade sua mesmo. Por que você faz isso, afinal, sabe? Eu já fiz outra coisa também, né?